E aí galera, estamos aí para gravar mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser com essa miserinha. Vocês sabem que fruta é essa? Miserinha não, miserinha. Ô Tanta, como é o nome dessa fruta? Tantinha, chega aí Tantinha. Essa fruta é coração. Coração? É, você pode falar misericórdia não. Não aperta não. Isso aí é a cor de Deus. Você está errado. Tá certo, essa miséria. Ei, não, cara aí. Bom galera, está aqui ó, noni. Noni? Sim, não é coração. Você que acha que é coração. Isso aqui é nono galera, conhecido como a fruta do vômito. Só que a outra nós comeu, essa aqui nós vamos filmar. A vitamina. Daqui a pouco nós voltamos, depois da vinheta. E é show. Galera, vamos aqui fazer a vitamina. Botar aqui o nono aí. Armaria. Armaria o que? Botar água aí. Olha lá a água. Cadê a tampa? Bora ver. Isso não vai dar certo sem a tampa, meu. Tá bom. Oxe, arrumar a tampa, porra. Oxe, arrumar a tampa, porra. Fima aí meu câmera. Oxe, tu é doido. É. O suquinho do vômito. Suco da fruta noni, mais conhecido como a fruta do vômito. Traz aqui, irmão. Coração. 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 Coração o que ele fala, galera. Pode vocês não saber. É, graviola. Ok. Vocês falam aí outra coisa. Só que não sabe esse álcool. Aí. Galera. Saca aí, ó. Galera, eu acredito que vocês tenham visto a gente comendo essa fruta. Já não foi fácil. Vou deixar o link aí na descrição. Vou deixar o link no card e na descrição. E vou dar início aqui. Eu sou boa. Peço que é inscrito. Não sei nem. Fala a verdade, pô. Noni. 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 Eu falo o nome Coração, tu falo o outro nome. É noni. Você quer que seja Coração de todo jeito. Coração? É Coração. É não, pô. Coração não é o que mesmo? Fruta vômito. Sei não, mano. Fala. Bebe, pô. Fala. 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 Eu te peguei Calma cara Calma 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 Vamos ver Calma Vai doce Eu odei of' Mas é melhor cu mo Cred ми оже, totinho Vamo vei, vc reporting El cempa Tu é duro, né? Tem que beber ainda aí. Eu ainda tomei um gol ali. Chegou no estampinho dele. Por isso que eu tapo meu nariz. Tapa o nariz dele. Tu é duro, né? Tapa o nariz e beba. Beba assim mesmo. Tapa o nariz e ele tá segurando sua beirinha. Olha, tá vendo que é boa. Tu é duro, né? Tu é duro, né? Mas é bom mandar um cana. Mata o cava, mano. Ei, isso é bom pra remédio. Vê isso na dia. Isso, nossa. Tanto rir. Oxe, beber se não é um golinho. Não quero ver. Puta porra, velho. Oxe. Acaba aguentando não, mano. Pô, galera. Foi isso aí e achou. Isso aí e achou. Cacete, toma o seu. Faz aí o seu. Faz aí. Nunca mais eu faço isso aí. É que é bicho normal. Vai, faz aí. Vai, faz aí. Faz aí um lado. Eu não consigo não. Não sei. Não vai beber não. Não vai ver. É bom coração. Coração. Cara, eu bebei isso. Eu tava aguentando. Eu tava aguentando. Eu tava aguentando demais. É isso, Chimari. Pera aí, pera aí. Dá uma pequena pausa aí pra nós tomar o fôlego. Nós já voltamos. Mas João vai tomar, viu? Tivemos que parar um pouco pra tomar um fôlego. Não tava aguentando não. A cabeça já tava doendo. Tanto rir, tantinha. Tava matando nós de rir. Vai, João. O cara veio. Mostra aí. Eu, João. Acredito em tu. Tu toma. Ele vai tomar muito mais bem. Toma. Olha aí, ó. João bebeu três ovos, grupo. Depois ele bota um pouco pra um fôlego. Faz aí. É bom. Não é muito ruim não isso. Quer mais? Bora. Poxa, vasco lascar eu tomo. Bora, bora. Quer não, vasco lascar. Vamos dividir aqui pra nós três. Vai, vai, vai. Tu vai perder aí. Eu não vou não beber mais não. Não vou nada. Você ganhou agora. Eu tomo um caralho. Eu tomo não. Eu tomo não. Eu quero não. Eita, pô. Você encheu demais. Eu quero não. Vai, cara. Vai, vai. Agora tem que engolir. Tem que engolir. Vai, vai. Ele é malandro, João. Será que dessa? Se você beber, eu vou beber. Eu não sei o que é isso, irmão. Ixi. Mareu. Arrra. 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 Bebe você agora, cara. Eu vou não. Vamos, João. Chega outro e eu vou não. Tu é doido. Eu acho mais bom o ovo. Dormindo, galera, nós vamos fazer ovo. Tu prefere dois ovos, né? Agora, quem é maior, menino menor faz isso. Não, nem riu, mano. Tantinho, tu prefere dois ovos? Ovo, então, eu não vou fazer nada. Desce o cabelo. Desceu a ponta, mano. Galera, você... Também aí não tem nada, não. Só tem, ó aqui. Não é esse, não. Nós dois ganhamos você, vaga. Na hora que possa... Oxe, tu é doido. É bobo. Não tem que tomar, não. Quer dizer, tem, né? Tantinho, não tomou. Ai. Pete like, cara. Pera aí, pete. Pete o like, menino menor para fazer isso não, maior. Pera aí, foi isso aí. Lembrando a fruta do nono. Pera aí, fala o vídeo novo, cara. Esse é o vídeo novo. O quatro. O quatro, que eu não sei o que é, mas... É o vídeo quatro, cara. É o vídeo quatro novo. É. Bom, galera. Pera aí o like. O vídeo quatro e o novo. Pronto. Isso é esse vídeo mesmo. Agora esse aí fez o nono. Bom, galera. O vídeo foi isso aí, ó. Apesar de ser uma fruta ruim de se tomar. Mais conhecida como a fruta do nono. A fruta do vômito. Nono. Mas essa fruta aqui, ela é boa para milhares de doença aí. Doença nos ossos todos. Quem conseguir tomar, coloca uma folhinha, alguma coisa para tirar o... Não, é bom isso aí. O gosto ruim. Eu sei. Bota uma uva, uma coisa, é o que o povo recomenda. Uva não. Assim tá bom. Para os outros que forem tomar, você quer que eles tomem assim, puro? Nenhum açude. Olha, galera. É bom mesmo. Poxa, é bom. Agora tem uma coisa. Entra todinho, não. É isso aí. Pô, galera. É melhor dois ovos, né? É bom. E linguiça? Linguiça? Sim. Pense, pense. Linguiça, linguiça. Linguiça acaba assar, comer. Sim, assar. Uma linguiça, dois ovos, né? Ai, tu manda um pateiro, Joaquim. Pô, galera. É show.